Amar seus defeitos Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Amar suspeiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial, madeira, essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que sei o amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Foi tocando minhas canções de bateiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério, você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério, você comigo brincou Pra ser sincero, quando pare pra pensar Tive a certeza que o ostê não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha, eu estarei aqui Sabe a que tenha uma queira apaixonada Quando sentisse sozinha, eu estarei aqui Saiba a que tenha uma queira apaixonada Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Em um barzinho onde sempre vou Dicando enganar a minha solidão Coração que me atende Já sabe o que vou perder A mesa em que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo um amigo Já não vê chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Mais uma, mais uma e acendo o cigarro Chama o gassum pra conversar comigo Ele entrega a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo o cigarro Chama o gassum pra conversar comigo Ele entrega a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi mis nas madrugadas e teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Pare de briga Pare de brigar com ela Essa mulher sofrer Essa mulher sofrer Essa mulher sofre tanto Veja quanto Amigo, essa mulher sofrer Amigo, essa mulher é muito linda Cuidado Cuidado, pois se ela for embora A solidão se ela for embora A solidão se ela for embora Você não vai se cantar Hoje ela for embora Hoje ela chora Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto franco Cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo E não briga com ela E não briga com ela Já fui um vaqueiro novo E hoje estou quase acabado Com 69 anos Faz um mês que estou prostado E o doutor disse a meu povo Eu estou desenganado E o doutor disse a meu povo Eu estou desenganado Campeiei 60 anos Brincando de mudar fora Quem já foi eu do passado E quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Já saí pra tantas festas Hoje não posso sair Bebi muitas pinga boas Dia e noite sem cair Hoje eu só deixo o remédio Sem poder mais se engolir Hoje eu só deixo o remédio Sem poder mais se engolir Só buçando de saudade Dou adeus a minha cela Peço pra minha família Que se puder guardiã Pra recordar das carreiras Eu já dei montado nele Pra recordar das carreiras Eu já dei montado nele Pra recordar das carreiras Eu já dei montado nele Adeus, porteiro e cancela Estrimaria e bebida Adeus, currais Adeus, tempo cercado Bate e corrida Mas se Deus ainda me inderece Mais alguns anos de vida Mas se Deus ainda me inderece Mais alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiros Colegas do meu setor Fique brincando por mim Nas festas de apartações Fique brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado Que engordei com capim Concedei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega boi montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega boi montado nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu rosto Você morria comigo Se fosse pelo meu rosto Você morria comigo Se fosse pelo meu rosto Você morria comigo Receba como lembrança Última desde o vaqueiro Música Aô, vaqueira machunara Aqui vão abraços Pra eles ser região Vai especialmente pra Neto Som, peso pesado Aquele abraço de Wesley Nigo As peras da vaquejada Música Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse laqueiro Você só me faz o bem Meu coração é sorteio Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Adeus a dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo abaixo Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro É feito lindo demais Só faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher Mulher tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Tão branquinha e serena És uma tremenda És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com bem Vou bater apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Desse romance da grã Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ter feliz pra ser Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ter feliz pra ser Eu sou de viola apaixonado menino Agora é banda sem pareia Botando pra ver seu gado É só enchendo e derramando menino No saco de estopa Mato Ibiramarrado Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de cor E um velho facão Tem um pade fora Um arreio e um laço Um punhal de aço Um rabo de tatu Tem uma coalhaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Do lapião quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei O ferneiro branco Que perdeu o pelo Apesa do selo Com que eu cuidei Também o cachimbo De cano cor longo Quantos pernilongos Com eles patei Um estribisqueiro Que guarda em conjeito Porque o direito Nasceu e eu quebrei Da nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recinto Já toda amassado E meio ordenado Em que eu faturei É a minha tralha No saco amarrado No canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado Da vida de gado Que eu sempre gostei Assim entreguei Esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem clonar a lei O saco a relíquia Com meus apredejos Tão vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trampos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É vaquejada de luxo Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeito Quando escuta um tropeito Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Sem furacas Sem furacas eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um choro Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Precisa ser sua mulher Já chegando no barcão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Papai me diga como vai nossa fazenda Aquela casa Aquela casa que eu fui Nascido e criado Olha papai que aprendi Ser bom raqueiro Correndo o campo e a boiar Chamando gado Papai me diga Papai me diga como vai mamãe querida O meu irmão O meu irmão Meus colegas Camarada O meu cavalo O meu rei O carro de boi E o curral Onde eu prendi a boiar O meu cavalo O meu rei O carro de boi E o curral Onde eu prendi a boiar Corda de couro Corda de couro Cela freia e corda deira Eu de mão Minhas parteira Fé de trança E peiturão Meu guarda-peito Meu cachorro perdigueiro Me esperando Na porteira Do curral Meu guarda-peito Meu cachorro perdigueiro Me esperando Na porteira Do curral Papai eu lembro Das noites em Luarada Das laquejadas Onde você me levava Foi com você Que aprendi Ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções Que você cantava Foi com você Que aprendi Ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções Que você cantava Hoje distante Do meu pedacinho de chão Meu coração Virei pedindo pra voltar Da minha gente Que está me esperando Na cidade De poder me abraçar Da meu cabe grosso Que está me esperando E o meu povo Me pedindo pra voltar Com sacrifício Eu criei Meus sete filhos Do meu sangue Era um ser E o peguei Com quase um mês Fui viajante Fui rosteiro Fui andando E pra alimentar Meus filhos Não comi Pra mais de vez Sete crianças Sete bocas Inocente Muito pobre Mas contente Não deixei Nada faltar Por não crescendo Foi ficando Mais difícil Trabalhei de sol A sol Mas eles tinham Que estudar E o sofrimento Oh meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi Com muito amor Por não crescendo Foi ficando Mais difícil E as custas De uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branquear O meu corpo está surrado Minhas mãos não mexem mais Luz do bengala Sei que dor Muito trabalho Sei que às vezes Atrapalho Meus filhos Até demais Passou o tempo E eu fiquei Muito doente Hoje vivo No azim E só um filho Vai me ver E esse meu filho Coitadinho Muito honest Vive apenas Do trabalho Que arrumou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir As minhas preces Esse meu filho Querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo Os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam Mais do pai Um belo dia Me sentindo Abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai eu vim Pra lhe buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei E olhei pro céu Obrigado meu Senhor A recompensa Já chegou Amor Que Deus proteja Os meus seis filhos Queridos Mas foi meu Filho adotivo Que a esse velho Amor A minha vida É do jeito que ela é Bebi cachaça Por causa dessa mulher Banda Trono do Vaqueiro Mulher do Vaqueiro Que deixou esse vaqueiro Apaixonado Sem dinheiro Bebendo de um botequim Por causa dela Já tomei muita cachaça Já dormi até na praça Não posso viver assim Por causa dela Já tomei muita cachaça Já dormi até na praça Não posso viver assim Jura de amor Ela tentou me enganar Me humilhou Eu não quero nem lembrar Isso aconteceu comigo Doeu muito meu amigo Eu passei por um perigo Preste muito atenção Aquela ingrata Foi quem me abandonou Foi embora e levou Meu pequeno coração Vivo feliz Dá orgulho em dizer Deixo um recado Para quem me fez sofrer Tenho uma pequenininha Que me dá o seu amor Que a outra me abandonou Só me fez sofrer assim Por causa dela Já tomei muita cachaça Já dormi até na praça Já dormi até na praça Não posso viver assim Por causa dela Já dormi até na praça A outra que me abraça Me deu um filho pra mim Trono do Vaqueiro Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Fim você pegar a estrada, batei a boiteira, nem olhava atrás Sei que fui culpado, foi o meu ciúme que te machucou Se eu perdi você, foi culpado amor Se eu perdi você, foi culpado amor E se você voltar, a gente vai levar nossa vida em amor Cuidado a plantação e pesca de canoa Veio a constelações, amamos a lua E se você voltar, você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia eu quero seu abraço Faz gente deitar junto, dormir e sonhar E quando você foi embora Eu fiquei sem chão, eu perdi minha paz Fim você pegar a estrada, batei a boiteira, nem olhava atrás Sei que fui culpado, foi o meu ciúme que te machucou Se eu perdi você, foi culpado amor Se eu perdi você, foi culpado amor E se você voltar, a gente vai levar nossa vida em amor Cuidado a plantação e pesca de canoa Veio a constelações, amamos a lua E se você voltar, você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia eu quero seu abraço Faz gente deitar junto, dormir e sonhar E se você voltar, a gente vai levar nossa vida em amor Cuidar da plantação e pesca de canoa Veio a constelações, amamos a lua E se você voltar, você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia eu quero seu abraço Faz gente deitar junto, dormir e sonhar E no fim do dia eu quero seu abraço Saudade dela, isso é Romeu Cabaré No cabelo da morena eu fiz um laço Dele um beijinho e segurei na sua mão Quase chorando virei as costas pra ela Saltei em cima da cela e disse adeus minha paixão Quase chorando virei as costas pra ela Saltei em cima da cela e disse adeus minha paixão O seu olhar é simples e atraente A sua voz é doce, o teu sorriso é lindo Te ver chorando machucar meu coração Minha maior emoção, meu bem, é te ver sorrindo Te ver chorando machucar meu coração Minha maior emoção, meu bem, é te ver sorrindo Seu caminhado é faceiro e elegante É se tanto e olhar ela passando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando Você tem um rostinho angelical É delicada e sua beleza é tanta Suas palavras me inconfortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Suas palavras me inconfortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Seu caminhado é faceiro e elegante É se tanto e olhar ela passando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando Você tem um charme natural nos olhos dela Você tem um rostinho angelical É delicada e sua beleza é tanta Suas palavras me inconfortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Suas palavras me inconfortam e me alucinam Você é minha menina Tudo em você me encanta Eu sou eu que eu que sou eu que eu que sou 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 eu que Fui passear outro dia No mesmo ônibus que eu ia Uma garota encontrei Simpática, atraente e bela Eu me apaixonei por ela E pertinho dela fiquei E por uma brincadeira Eu tropecei na cadeira E segurei na sua mão Ela me olhou sorrindo Aquele sorriso lindo Dominou meu coração Cheguei pra pertinho dela Perguntei o nome dela Ela me disse Helena Quando ela disse assim Eu disse dentro de mim Vou ganhar essa morena Perguntei tu és casada Ela respondeu que nada Nunca casei com ninguém Pus a mão no ombro dela Só rindo eu disse pra ela Eu sou solteiro também Ela pegou minha mão Ela pegou minha mão Depois me deu um cartão Com o endereço dela Perguntou o meu também E eu lhe respondi meu bem Eu moro em uma favela Ela disse eu não me importa Foi se dirigindo a porta E disse estou atrasada Olhou pra mim Deu-me um beijo e saiu E desceu na outra parada Pelo vidro da janela Fiquei olhando pra ela Pra ver pra onde ela ia O carro saiu de novo No meio daquele povo Eu não tive mais alegria O ônibus muito lotado E eu impressionado Somente pensando nela Me descuidei da cadeira Roubaram minha carteira E o endereço dela Quando eu desembarquei Procurei, não encontrei A carteira e o cartão Fiquei desorientado Foi um punhal afiado Dentro do meu coração Perdi o seu endereço Sua rua eu não conheço E nem a família dela É grande o meu desespero Procurei um baile E nunca mais encontrei ela Todo dia eu passo lá Passo pra lá e pra cá E fico na mesma parada O que mais me entristece É que ninguém não conhece Onde mora minha amada Minha escorre na esquina Todo carro que buzina Olho pra ver se ela vem Ninguém sabe o que eu padeço Perdi o seu endereço E minha esperança também Vou pra perder o sucesso Em todo lugar que chega É somente pensando nela Sento num banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar Não é Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Estou pra perder o sucesso Tô pra perder o sucesso Em todo lugar que chega É somente pensando nela Sento num banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar Não é Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Gibão de couro A nova cara das vaquejadas Eita mulher Linda e admirada Pra se não te desejar Uma louca tentação Eu já sonhei Eu já senti Eu já porrei Coração Carreado Nesse toro de paixão Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração A do galope Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Mulher bonita Meu povo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Quando ela passa A terra toda Estremece Velho de noventa anos Abre a boca A barba até Essa mulher Essa mulher É fácil Não te desejar Da mulher Tu for feita Errada Meu prazer Me enloquece Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Eita mulher Linda e admirada Pra se não te desejar Uma louca tentação Eu já sonhei Eu já sonhei Eu já senti Eu já correi Coração Carriado Nesse toro De paixão Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Quando ela passa A terra toda Estremece Velho de noventa anos Não abre a boca A barba desce Essa mulher É fácil Não te desejar Da mulher Tu for feita Errada Meu prazer Me enloquece Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Essa mulher É muito linda Este jeito de menina Me fascina Mulher bonita Meu corpo forte Porto mulher Meu coração Vai no galop Música 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 Legenda Adriana Zanotto